Sala de jantar neutra, com design leve, elegante, que mistura laca com a madeira. Essa é a dica de hoje. O projeto é da arquiteta e designer de interiores Thais Villela, em que fez essa proposta para um apartamento com ambientes integrados. Aqui, ao mesmo tempo, é varanda e sala de jantar. Optamos em utilizar essa mesa retangular, laqueada com tampo de vidro e os pés de madeira. Esse mesmo modelo, para quem quiser, faz também todo na madeira ou em outras cores de laca também. E as cadeiras carioca, que são assinadas pelo designer Alexandre Casper. Essa cadeira que ela foi super... Ela é renomada e ela foi premiada em Ilão. Inclusive, essa cadeira está na casa do programa Magia da Obra. Só que lá está no couro verde. A Thais foi muito feliz na escolha desse tecido, porque casou perfeitamente com a cor da laca da mesa. E a madeira da cadeira casou perfeitamente com a madeira da mesa também. São fornecedores diferentes. Isso acontece bastante na loja. Às vezes o cliente quer a mesa de um fornecedor e a cadeira do outro. E a gente procura as madeiras mais semelhantes para deixar o conjunto muito harmônico. Então, aqui é uma proposta leve, contemporânea, linhas baixas, as cadeiras são baixas justamente porque os ambientes são integrados. Então, ambientes integrados pedem móveis mais baixos para não ter aquela poluição visual. E ficou contemporâneo, ficou funcional, com um toque de design e, é claro, sem deixar o aconchego e o conforto de lado. Eu fiquei apaixonada por esse projeto e quero fazer o convite para você conferir tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações para vocês tomarem um cafezinho bem gostoso com a gente no nosso showroom. Faço convite também para vocês seguirem a nossa página no Instagram, Castelo Móveis. Lá a gente posta as dicas, novidades e as promoções. E a gente está esperando por todos vocês na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E a gente está esperando por todos vocês.